O Esporte Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1990, é o clube de futebol mais velho do Brasil. Hoje está jogando a Série B do Gauchão, que é como a terceira divisão do estado e está enfrentando dificuldades financeiras. Para levantar dinheiro, o clube teve uma ideia bem curiosa. Estão rifando uma ovelha viva e cada número custa R$ 10. A rifa deve acabar em dezembro ou até mesmo antes, se vender todos os números. No campeonato, o Rio Grande está em quarto lugar no seu grupo, com uma vitória e duas derrotas. Eles já foram campeões do Gauchão em 1936, não joga a primeira divisão desde o ano 2000. O clube também já teve uma disputa judicial com a Ponte Preta, que foi fundada em agosto de 1990. para decidir quem era o clube mais antigo. A Ponte Preta alegava que o Rio Grande ficou uma temporada parado, mas o Rio Grande ganhou a briga nos tribunais e mantém o título de clube mais antigo. Mesmo com essa vitória, o clube ainda enfrenta problemas de grana, mas segue firme mantendo vivo sua história no futebol.